Eu recebi um kit de casa inteligente aqui no estúdio, mas não é um kit qualquer. Temos aqui a nova linha de produtos TAPO da TP-Link, com alguns produtos que você pode usar na transformação de sua casa inteligente. A TAPO é a nova marca de casas inteligentes da TP-Link e eles enviaram esse kit pra gente de uma maneira muito sugestiva. Temos agora algo que o meu gato simplesmente adora, uma caixa em forma de casa. Dá até pra automatizar a casinha dele também. Normalmente quando eu falo de casa inteligente, isso envolve não apenas tecnologia. E a primeira coisa que você pensa é na passagem de cabos por todos os cômodos e na preparação pra receber os sensores que captam luz, som, temperatura, eu sei. Mas isso é algo que incomoda a gente, né? Mas a TP-Link desenvolveu a linha inteligente TAPO que se conecta aos roteadores Wi-Fi de uma maneira muito interessante. Sem fios, não é? Existem muitos benefícios em ter uma casa inteligente automatizada, além de ter mais segurança através da utilização de câmeras e sensores. Dá mais conforto também através de lâmpadas, tomadas e rotinas inteligentes. Eu queria começar abrindo os produtos pra gente conhecer um pouquinho mais de cada um deles. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fita LED inteligente multicolorida da TAPO. Como sugestão, você pode usá-la na sala, em casa, destacando objetos ou sincronizando ela com o seu PC. Ela é RGB, claro. E você controla as luzes do seu smartphone com o aplicativo da TAPO. Aliás, pelo app dá pra programar o tempo de ligar e desligar com o brilho ou a cor que você definir. E ela permite ainda a sincronização com o shop, sem a necessidade de hub, o que é muito bom e facilita a utilização. Você também consegue controlar a fita LED por voz com a Alexa ou com o Google Assistant. Aliás, são LEDs bem econômicas. A configuração é bem fácil de fazer e controlar pelo aplicativo TAPO. Aliás, a marca também traz lâmpadas RGB como essa aqui, que eu uso aqui em casa. Eu uso várias aqui, tanto em casa quanto no estúdio. Essa é a TAPO L300. É uma lâmpada inteligente colorida. E, novamente, você pode programar a lâmpada como quiser, por exemplo, pra acordar gradualmente com a luz suave. Ou simular sua presença quando estiver fora de casa. Ou ainda ligar, desligar, justar brilho e a cor da lâmpada através do seu celular. Eu uso no quarto, seja pra leitura, reduzir a luz antes de dormir, criando um ambiente mais aconchegante. E também uso aqui no estúdio, nas luminárias, pra ajustar os tons de iluminação que vocês veem nos vídeos aqui do canal. Ela também é muito econômica, porque equivale a 60 watts. Dá pra fazer toda a programação de agendamentos e temporizadores. Além de ajustes de intensidade e de temperatura de luz. A conexão, claro, é por Wi-Fi e ela tem um tempo de resposta bem rápido. E também funciona com a Amazon Alexa e Google Assistant. Terceiro produto de kit casa inteligente da linha TAPO é essa tomada inteligente aqui. Eu uso várias delas aqui no estúdio pra controlar desde a mesa de navegação, as lâmpadas maiores e até outros equipamentos que não são smart. Com a tomada inteligente TAPO P110, você pode programar a tomada pra ligar, desligar automaticamente os dispositivos, pra eles não estiverem em uso, não é? Aliás, você pode não apenas economizar energia, mas automatizar, por exemplo, a cafeteira de manhã. Eu sempre uso esse exemplo, né? Dá pra passar o café pouco antes de você chegar em casa à noite, ou ligar um ventilador em determinados horários, pra manter a casa mais fresca e desligar. Pra economizar energia. Basta você ter um simples tomada inteligente e transformar aparelhos comuns em dispositivos inteligentes. E aqui vale a criatividade. Você pode preparar café, acender lâmpadas, ligar e desligar dispositivos remotamente, tudo controlado no celular pelo aplicativo TAPO. Muito fácil, né? Ah, temos também aqui um sensor de temperatura, monitor de umidade, temperatura inteligente, o TAPO T315. Olha, com esse sensor smart, você monitora em tempo real o ambiente. Dá pra, por exemplo, criar automações pra ligar e desligar o ar condicionado ou o umidificador, com base na temperatura do local. Eu testei ele e a leitura é muito precisa, com conectividade inteligente, notificações personalizadas e ajuda a manter o ambiente confortável. Além, claro, de auxiliar na prevenção de problemas relacionados à umidade e temperatura. A atualização dele é feita a cada 2 segundos. Ele gera notificações instantâneas no aplicativo quando os níveis estão fora das faixas personalizadas. O app gera, inclusive, histórico de dados, permitindo que você acompanhe as mudanças nas condições de temperatura e umidade ao longo do tempo. Ele permite ainda a integração com outros dispositivos da linha TAPO ou as sistemas de automação residencial, permitindo ações automáticas com base nas leituras e temperatura de umidade. Agora, presta atenção, eles precisam do Hub TAPO H100 pra fazer a automação, tá? Claro, tudo sem fios, né? Então, vamos falar sobre ele. Tá aqui o Hub H100. Pra que o T315 monitore tudo de uma maneira mais inteligente, ele precisa do TAPO H100. Esse produto é um Hub inteligente com campainha, onde você pode concentrar o controle de todos os dispositivos inteligentes da linha TAPO. Temos aqui o coração da casa inteligente TAPO. Com o Hub H100, você conecta dispositivos como sensores inteligentes, interruptores e botões. Ele te envia notificações de segurança pra seu celular sempre que uma abertura for detectada e você pode configurá-lo pra ligar as luzes quando uma porta for aberta ou desligar o sistema de ar-condicionado quando desceria abrir uma janela, por exemplo. Super inteligente, não é? E sim, ainda temos mais coisas nesse kit, tá? Temos aqui, ó, o TAPO T110, que também precisa do Hub. Um sensor de contatos inteligente que gera alertas instantâneos em seu celular sempre que uma porta ou janela for aberta, por exemplo. Ele se conecta aqui ao Hub pra gerar automações e aí você pode, por exemplo, acender uma lâmpada quando uma porta for aberta ou ligar no ventilador usando a tomada inteligente. E você também pode usá-lo em portas, janelas, gavetas, onde quiser. Esse sensor inteligente pode ser integrado a cenários de automação também. Agora, olha essa câmera aqui, a TAPO C500. É uma câmera estéreo na Wi-Fi com funções de pan e tilt. Com ela, você pode verificar remotamente quem está do lado de fora ou mesmo detectar movimentos no perímetro. A qualidade de vídeo é em alta definição e você consegue controlar ela remotamente. Essa câmera tem um diferencial porque ela usa inteligência artificial pra identificar e rastrear movimentos. Em meus testes, eu percebi que a rotação é de alta velocidade. Ela também gera notificações conforme a atividade detectada, além de ter um alarme. Com as funções pan e tilt, a câmera possui a capacidade de girar horizontalmente e verticalmente, permitindo a cobertura maior da área externa, não é? E a qualidade de vídeo é Full HD. Claro, ela tem visão noturna, com LEDs infravermelhos. Seja com pouca luz ou total escuridão, você mantém a segurança do ambiente durante a noite. O áudio é bidirecional aqui e a câmera possui um microfone e um alto-falante embutidos, permitindo uma comunicação. Claro, assim você pode ouvir e falar com as pessoas próximas à câmera por meio do aplicativo móvel, não é? Muito legal. O armazenamento pode ser feito em nuvem ou em castão SD e você pode controlar a câmera remotamente por meio do E. A Tato C500 foi projetada para resistir a condições climáticas diferentes, também como chuva ou mesmo ventos. E por fim, temos aqui o mais importante, ó, o TP-Link Deco X50. Um roteador com a tecnologia Mesh Wi-Fi 6. Eu tenho um pack aqui com duas unidades. O TP-Link Deco X50 é uma solução bem versátil para casas inteligentes, porque oferece uma largura de banda maior, com Wi-Fi 6 já, tá? Para que você tenha uma cobertura muito melhor. E você sabe que o roteador é a base para que toda casa inteligente esteja perfeitamente conectada, não é? Esse kit de roteadores Wi-Fi Mesh dá à sua rede a capacidade para conexão de mais de 150 dispositivos, com velocidades combinadas de 2.4 e 5 GHz, na cobertura completa para áreas de 195 m² até 420 m², ó. Com quatro fluxos de banda, não é incrível? A tecnologia Mesh do Deco X50 cria uma rede Wi-Fi unificada e contínua em toda a sua casa, e significa que você não precisa se preocupar em enfrentar problemas de cobertura ou quedas, independente de onde você estiver. Por exemplo, você está na área de baixa, vai subir para o primeiro andar, ou você está longe, vai de um cômodo distante para outro, você não vai trocar de rede, ele continua na mesma rede. O Deco X50 suporta o padrão Wi-Fi 6, oferece velocidades mais altas de transmissão de dados, e é adequado para streaming de vídeo em alta definição, jogos online e outras atividades de alta demanda de largura de banda, inclusive casas inteligentes. Outra coisa interessante é que ele vem com o Home Shield, um sistema que permite que você configure controles parentais para gerenciar aqui no celular e supervisionar a utilização dos seus filhos. Olha, muito show isso, tá? Você pode, por exemplo, aqui, definir horários de acesso à internet, bloquear sites inadequados e monitorar a atividade online deles. Lembrando que algumas funções necessitam de assinatura. E como nós estamos falando de casa conectada, claro que o controle e a segurança é mais avançado. O Deco X50 inclui recursos de segurança com proteção contra ameaças cibernéticas, detecção de intrusões e atualizações irregulares de segurança. Tudo isso para deixar você despreocupado e manter a rede protegida contra ameaças online. A configuração dele é bem simples. A instalação é feita pelo app e o pacote inclui dois dispositivos Deco X50, o que é ideal para cobrir uma área maior e espaços múltiplos, né? Com múltiplos andares até e até 420 metros quadrados. Olha, estou usando os dois aqui em casa. Eu gostei muito da nova linha de produtos TAPO da TP-Link. São produtos que usam materiais resistentes, tem um excelente acabamento e são muito fáceis de usar e configurar. Você mesmo pode fazer isso em casa usando o aplicativo da TAPO e o melhor é que você vai melhorando tudo ao seu redor, gerando mais conforto, segurança e elegância também, porque o design desses equipamentos conversam com o ambiente. Claro, olha, nós falamos sobre muitos produtos aqui de casa inteligente, mas se você for com dúvida em relação a algum deles específico, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou usar todos esses produtos aqui em casa e eu posso esconder para você. Jeff, mas de um link, eu gostei de um, de outro, enfim, você pode comprar o kit inteiro, não pode comprar um ou outro dispositivo, e eu recomendo que você comece pelo roteador, porque assim você vai corrigir os problemas em sua rede em casa. Depois do roteador, você pode comprar equipamentos como lâmpada, câmeras, sensores, enfim, e tudo que vai se conectar perfeitamente ao roteador. Se você for com dúvida, deixe nos comentários. Não esquece de seguir o canal aqui para acompanhar os próximos vídeos com produtos, novidades, dicas e muita tecnologia. Você pode seguir nossas redes sociais, olha o canal JTMS em todas elas para acompanhar também as dicas com os vídeos curtos, inclusive de casa inteligente. Agora me conta, de qual deles você mais gostou? Deixa aqui nos comentários. E para finalizar, eu vou deixar um outro dico para você. Além de você se inscrever no canal para acompanhar os vídeos, tem o nosso site, o canal JTMS Pantocan. Nele você encontra matéria sobre tecnologia todos os dias atualizadas. Então acessa por lá e a gente se vê como sempre nas redes sociais, aqui no YouTube ou no próximo vídeo, combinado? Até logo então, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto